Fala galera, falei, pois estamos aqui para mais um vídeo de Rockstars e galera, vamos aqui tentar conseguir essa boa voce cara, falta um powerpoints pro cloro, e quanto para a Tara, falta seis só, que eu comprei aqui na loja, eita foi ontem, foi mal, bora lá, jogar uma partida com a Tara e depois eu vou com o cloro, eu mando o vampiro lá embaixo, que vocês verem que tem o modo vampiro, que, como é, porque você não manda o vampiro, porque, você perde a vida, eu deixo ali pro Rafa, vai, porque ele merece, pode ir Rafa, eita o wi-fi dele bugou, então eu vou fazer o que quiser também, ele vai levar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis mil bozinhas, foi mal Rafa mas você morreu, cara, nosso Éperto, ele tava quebrando a caixa pra mim. Ai, ai. Ai. Esse coração tá aqui me atrapalhando. Olha aqui, cara. Eu juro por Deus, eu sou forte. E você não é forte. Amigos, segredo. Sangrentou, amigos. Né, amigos? Nossa! Retralhou o carinha, véi. Meu Deus, isso aqui é até triste aqui. Ótima jogada de tar, Felipe. Se eu ganhar essa, eu sumido. Errou todas. Errou. Só sei que errou 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 de novo Ele não acertou Acertou, meu Deus, eu vou me esconder Nossa, ele me descobriu Vou ficar aqui no meio Opa, quase Vamos lá Meu Deus, foi aberto quase, velho Tá, mas foi bom Agora vamos abrir Tomara que venha Por favor, ó Eu vou virar, eu vou tirar o sol e vou virar Ouro Não vem da tara, velho Que raiva Poxa Que raiva Ó, eu só tenho só três brawlers A Neyton só se querer A Neyton só se querer Agora vamos ver uma do vampiro Porque é uma do vampiro, né? Tem uma dica Quem tem menos vida, leva menos dano Quem tem mais vida, leva menos Não, quem tem mais vida, leva mais dano Quem tem menos vida, leva menos dano Tipo, o Crow, ele tem vida muito pequena Dos mil e quatrocentos Vamos lá O Crow, ele também é bom nesse mapa Porque ele Ele dá dano E ele recupera a vida, velho Nossa, é muito OP É muito OP Esse mapa pro Crow Esse mapa pro Crow, velho Olha isso Ele tem, ele é tipo um mortal Ele é tipo o Deadpool Ele é tipo ele Agora tem que tomar cuidado com esses bichos aqui, ó Quase que acertei Vamos lá, peguei Ih, tá a Priola Quase Ai, 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 ai Quase, eu vou ter que acertar um Pelo menos Ai, tem uma cara ali, eu sei Não, não, ela não tá aqui Não, não Cara, tem que acertar alguém Pelo menos, né Cuidado, cuidado Minha vida é frágil Eu matei, matei Matei Eu recuperei minha vida Mas matei Ai, não Muito bom Agora vamos O bounty Tá era no bounty Vamos ver Cara, tomara que ela seja bem Ah, meu Deus Não roubou uma ideia Valeu Nível 2 Nível 2 Meu Deus É tudo nível 2 Se esconde Se esconde Aí, é aqui que a Tara Sempre fica Ó Errou 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 E matei Ó o primo Não Boa, Junzinho Ficou com dor de vida Agora corre, pessoal Corre, corre Fica aí Fica aí Fica aí Olha ali, ó Não, não Vamos puxar O Zéute Errado Foi mal Meu Deus Esses caras São muito Joga Olha se tem Cara aqui Boa O Junzinho Tá vivo Tá muito vivo Tá Tem que olhar Com essa Tara Aí Essa Tara Tá muito Desperto Ó Desperto Ó Ó Ó Ó o cara ali Tá, tamo ganhando Vai, vira, vira, vira Vira, Junzinho Ai, puxou Mas eu tô vivo Nossa Ok Joguei a ult Boa Sobrevivi O bom é destruir os matinhos Pra ninguém Se esconder mais Boa Tô com várias estrelas A gente tá ganhando Só falta 20 segundos Pra ganhar Pra ganhar Tá, pessoal Toma por isso Não, 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 não Quase Fica aqui Fica aqui Por favor Fica aqui Fica aqui Boa Ganhamos O GG Taro No Palt Vou jogar Estrela Né Fiquei Com Eu Fiquei Porque Eu ganhei Vai Estrela Vai Não foi Que matei Mas Mas Esse foi o vídeo E seis mil Troféus Vai chegar Muita Eu tô ali E ó E o lançamento Global Vai chegar Daqui Seis Dias Que é o primeiro Ainda O Felipe 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 Vamos jogar Uma partida Aqui Scorch Stone Tá A Tara Ela é uma personagem Que mata a gente Né Ela desvia Tá Vou fazer Tinho Com ele Né Não vou fazer Não Não faço Tá Eu só faço Quem é Quem é Muito bom Mas Quem é nível Dois Ou três Meu Deus Cadê Ah tá Tá aqui Ai Ai Que susto Não faz isso Poco Juro que me assustei Cara Dá uma Uma coisa Engraçada Assim Quando Poco Erra aí Engraçado Pacaute Errei É o último Mas Eu posso recarrega Cara E aí Oção E aí Oção Vem 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 pra cima Você é fracão Oção Ai meu Deus Nive É outro Nive Tá Esse canhão Tá chato Parece que morrer Esse canhão Chato Eta Não Pega o mobizem E parou De gravar Porra Opa Eu vi O Você entrou E parou E parou aqui ó, jean grab vamos não, não, não dá, não vai dar tempo mas vamos galera, mais outro vídeo de provasão, se vocês querem mais vídeos, de gameplay control ou tara se inscreve no canal para mais vídeos que eu vou ficar aqui tratando para o canal, muito obrigado por terem visto fiquem bem tara, tara cadê o like, aí ó pessoal, ela está fazendo ar aqui para dar like muito obrigado tchau